Olá pessoal, eu sou Zayda Amaral, sou a facilitadora, treinadora desse módulo número 3, que é Introdução à Transição. Um módulo tão importante para a gente se inspirar naquilo que a gente quer criar nos nossos locais, nos nossos bairros, nas nossas comunidades. Saber como é que esse movimento iniciou, quais são os conceitos, os princípios, os ingredientes que regem o início desse movimento. E a gente vai poder ao longo dessa semana conhecer esse material, fazer alguns exercícios, fazer algumas práticas que vão nos inspirar para a gente estar junto aqui na quinta-feira e fortalecer ainda mais todo esse embasamento com discussões, com conversas, com belas apresentações, exemplos do que está acontecendo no Brasil e já aconteceu em termos de introduzir a transição nos grupos brasileiros e, quiçá, nos outros países também. Então, aguardamos vocês aqui e boa jornada essa semana.